Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Os beneficiários do programa Bolsa Família devem comparecer a uma unidade básica de saúde mais próxima até o dia 15 de junho para realizar a pesagem. O objetivo principal da pesagem que ocorre mediante a apresentação da caderneta de vacinação e carteira de gestante é realizar o acompanhamento nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família. Devem ser pesadas mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes. Evite o bloqueio do benefício. Procure a unidade básica mais próxima de sua residência e faça sua pesagem. Música